Que isso mano, do nada um barco aqui Tá, a gente vai ter que dar um jeito de virar ali de novo Olha esse barco level 10, não pode virar na gente Olha velho, que isso mano, um barco Aí é o último, saquear tudo Boa meus parceiros, conseguimos, conseguimos Ô louco minha rapaziada, sei que isso E salve, salve rapaziada Começando aqui, mais um vídeo pra vocês Mas antes de tudo, já curta o vídeo aí Já se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações Pra tá acompanhando sempre os próximos episódios Dessa nossa série aqui, cabulosa De Skull and Bones Você irritou o pessoal do forte Mas o que eu fiz, eu tô só gravando aqui mano Faz ideia E é o seguinte rapaziada Pra quem não assistiu o último episódio No primeiro comentário aí fixado tem o link Ou pra você que preferir É só clicar aqui o card acima E meus manos Já apareceu essa mensagem aí na tela Eu já fiquei já, tá ligado E bom No episódio anterior, Skull Lock No final do episódio anterior O Skull Lock Pediu pra gente roubar Odds, Faras E mande os agentes corruptos da Compagnia em Fort Lewis Mano Aí aí, velho Vai ter que roubar uns caras aí, meus manos E é isso que a gente irá fazer Mas antes disso Deixa eu só ver aqui o seguinte A gente tem 298 298 Balas de canhão Acho que eu vou fazer mais algumas E ó Atualizações Não Zarpei no bagulho, mano Rapaz, não era pra zarpar, mano Eu só ia atualizar Mostrar pra vocês O que que eu Melhorei no nosso barco Desembarcar Vou mostrar pra vocês O que eu melhorei Aqui ó Tá, mas antes da gente mostrar Vamos ali só fazer umas balas de canhão Então tá bom Agora eu irei mostrar pra vocês Provavelmente vocês já devem terem visto aí Pra quem foi esperto aí Viu o que que eu melhorei A gente tava usando, se eu não me engano Dois canhões Melhorados Melhorados entre aspas, né Gerenciar navio Aqui ó Armas Nossas armas estão Colubrina 3 A gente tava usando Colubrina 1 A gente Upou um pouco Pra Colubrina 2 E agora a gente tá com Colubrina 3 Depois eu vou dar uma pesquisada Pra ver qual que é o melhor canhão Que a gente pode usar Beleza E a gente vai correr atrás De melhorar isso Manos Nosso barco já tá level 4 Metade de level 5 E agora Tá, tá suave Vamos Deixa eu ver se tem como ir de viagem rápida Pra onde a gente tem Vamos de viagem rápida, mano Porque É muito longe, velho Tá bom Vambora Bom Agora que a gente já chegou aqui É só a gente Só Pocar no mundão aí E seguir Adiante É porque a gente tem que É o que mesmo? Adquira Odi Dos faras Eu preciso de dois Desse negócio, né Beleza Mano Eu vou pegar esses trem Que tá aqui no chão Aqui, mano Tá boiando Tá moscando aí Pra gente Tá ligado Tá Deixa eu comer um pouco Aqui E a gente recupera o vigor Então A 1500 metros E vambora Bom A gente já chegou na área Aqui, ó Odi Dos faras Os dois aqui Tem o Odi Que a gente quer Esse aqui tem Não Mano A gente vai ter que Brigar com esses dois Aqui, ó Que tá separado Aqui, ó Vambora Mano Metade da vida A gente já conseguiu tirar Pelo menos Mano Tá vindo mais barco Pra cima De nós Esse que é o problema Pegamos o Odi Tá vindo mais um barco Aqui Esse que é o problema Tá Rancamos Metade da vida Desse daqui Também Abordagem Da tripulação Pronto Mais um barco Que a gente conseguiu derrotar Pegar tudo Agora falta mais um barco Que tá lá Aqui de lá Não vai ter que ir atrás Vai ter que ir atrás dele Tem mais alguém Vindo atrás Não Esse barco Grandão Aqui Rapaz Rapaz Alvo muito distante É Esse barco Aqui Olha Quatro É Eles vão querer Vim brigar com a gente Tão vindo pra cima Da gente Tá vindo pra cima Da gente Rapaziada Rapaz Vai ser louco Tá Vamos virar aqui O barco Pra gente poder atirar Olha lá Os caras atirando na gente Vixe Carrega mais um pouco Aqui Vixe Maria Bateu Meu Deus Pronto Tem que saquear Agora Pegamos dois Odi Mano Os caras Estão vindo atrás Da gente E agora Será que a gente Mete o pé Vamos meter ele o pé Né mano Selo de contrabandista Obtido Que isso Mano A gente tem que Meter ele o pé Que é a melhor opção Que a gente faz Mano Se a gente não meter o pé O bagulho Fica louco Pra gente Ou a gente Briga Ou a gente Mete o pé Isso aqui É o que 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 esses caras Tem Tábua de Iroco Tem três barcos Atrás da gente Vai recuperar Nossa vida Mano Tem é muito Barco Atrás da gente A gente Tem que ir Pro outro lado Mano Tá Vambora Outro Mais outro Que isso É barco Demais Atrás da gente Mano Tá Pelo menos Pararam De querer Atirar Da gente É velho Acho que é melhor A gente Ir pra nossa Ilha Mesmo Viu Que é isso Aqui Madeiraça De Tancaso Não sei Que que é isso Não Não vou marcar Esse final Vambora Pra nossa Ilha Mano Ó um Tubarãozinho Aqui De Que que Rapaziada Tamo chegando Aqui na ilha A gente Tá Literalmente A 800 metros Só que o negócio É o seguinte Esses negócios Tavam tudo Aí ó Tão tudo atirando Na gente Mano Tudo atirando Na gente Eu vou meter Ele o pé Mesmo Porque vai ser Melhor pra gente Olha aí Pra você ver Isso tudo Porque a gente É Derrubou Alguns barcos Dos caras Aí os caras Estão revoltados Deixa eu só pegar Essas madeiras Aqui também Tá Vambora Eu vou ter Que usar Mais um Kit De reparo Ai Não pega Eu não Boa Boa Mano A gente Tem que Entregar Isso aqui Logo Ali Naquela Ilha Mano Só que Tá difícil Chegar Ali Mano Os caras Tão Tudo Querendo Pegar A gente Mano Mano A gente É indefeso A gente Não ataca Não Na verdade Atacamos Sim A gente Acabou De derrubar Uns 3 Davi E a gente Tá falando Que a gente Não ataca Tá Vamos desembarcar Aqui Beleza Desembarcamos E Provavelmente A gente Conheceu Forte Lowes A gente Tem que Conversar Com esse Cara Aqui Mano Eu queria Dar Só Uma Oxi Tesouro Está Desenterrar Item Oxi Achamos Um tesouro Do nada Beleza Relíquia Perdida Do povo Do mar Ó Mano A gente Concluiu Uma missão Uma outra Missão Aqui Sem querer Deixa eu ver É aqui Que a gente Olha Vem cá Em diário É isso Aqui Mesmo Nossa Coisa boa Demais 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 Beleza Agora Bora Falar Com ele Aqui Conversar Ofere Oferendas Profanas Concluir É isso Itens Cosméticos Amolador de canhão Alongado Que é outra coisa Continue 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 Com o Skullock Quando Estiver O que Quando Estiver Tudo Pronto Rapaz Come again Beleza Manos A gente Pode Fazer O Seguinte Então Agora A gente Pode Ir Na Ilha Cadê Aqui Rastrear Onde É Essa Ilha A Ilha Aqui A A A gente Pode Fazer O que Pegar Uma Viagem Rápida Aqui A gente Vem Aqui Para Sair E Depois A gente Vai Para Skullock Continuar As Missões Com Skullock Beleza E É Isso Mesmo Que A gente Vai Fazer Vamos Embarcar Aqui Viagem Rápida Vamos Vim Para Cima Para C Poxa Poxa Por Que Não Está Tendo Como Usar Viagem Rápida Aqui Como a Criatura Mostra Se Esconde Sobre Destruindo Qualquer Pessoa Que Se Aventura No Território Fala Com Os Habitantes Locais Para Saber Mais Sobre A Fera Misteriosa Que Isso Por Causa Disso A A A A A A A A A Viagem Rápida E Depois A Volta Para Lá E Depois Volta Para De Novo Que Confusão Cê É Louco Que Confusão Pô Mano E Que Negócio É Esse De Monstro Aí Vé A Gente Leu A Negócio Mas Que Negócio De Monstro Que É Esse Mano Cê É louco a gente está exatamente mil e setecentos metros ainda bem que não é tão longe não é tão longe mas também não é tão perto né mano está tendo guerra ali ó estão pilhando aqui alguma coisa aqui em é bem ali ó estão destruindo é tudo ali rapaz cê é louco a gente saiu da zona segura qualquer pessoa agora pode atacar a gente que isso ali é um barco pedindo para a gente para ser escoltado não vou fazer isso beleza não irei fazer a gente vai fazer salto do gigante até é que é região dali ó é isso é complicado é complicado rapaziada eu fico falando com brinquedas é de um jeito engraçado tá é porque é a palavra certa para se falar não é uma banana aqui lá ele tá mas é só para recuperar nosso vigor mesmo a gente vai ter que vir aqui nessa baia não é baia porque eu falei baia é que é baia mesmo ou é doca a gente vai vir aqui nessa ilhazinha aqui vai entregar os itens para ele a gente vai completar a missão e a gente volta para o nosso parceiro escuro lá interagir concluir uma missão zinha então ganhamos um baú ganhamos outra e tá ganhamos um item novo ali um item novo para o barco eu fiquei curioso a baseada agora bora voltar para nossa ilha quando a gente vai voltando a gente realmente volta e enfim de volta na nossa tão querida ilha saintyen a gente tem que falar com o nosso parceiro escuro mas antes disso a gente ganhou um baúzinho não foi foi eu tô ligado que a gente ganhou um baú vamos vir aqui no depósito tem como abrir ele acessar depósito e ó abrir a ganhamos umas roupas nós ganhamos umas roupas temos bastantes itens aqui até eu vou ver isso aqui o depósito eu não sei se é importante se não é que é isso aqui antigos pessoal dos faros podem ser enviados relíquia fina depois a gente pode ir guardando também esses itens que é isso latas de óleo vamos guardar esse aqui mover para o depósito beleza esse item que não dá para você vendido tá não voltar embora falar com o nosso parceiro escuro bora falar com o parceiro escuro lá os locais vou falar com ele e aí escuro que o que é isso aí mas os pensamentos dele é muito além eu tô entendendo é nada a gente tá causando o caos nos mares rapaz o caos será que tem realmente um rato entre nós tá suspeito isso aí vou achar os seus itens tá não eu queria achar velho não eu queria achar isso daí velho traz para a gente uma fortuna não eu queria achar isso daí aguarde enquanto escuro que cria um plano para recuperar a carga perdida beleza mano já que ele vai aguardar ainda é para criar o esse plano dele aí a gente pode fazer o que tabela de serviços mostrar aqui que tem aqui pra gente fazer não contraband aceito subornos granadas brutas ao forte luis para o negócio de shelby a mano vou aceitar esse aqui também vamos aceitar esses dois contratos aqui e boa boa vamos ver aqui que dá pra gente fazer não vem aqui em diário e essa daqui afogando isso é que nós tem que esperar o escuro aqui né a boa vontade dele ontem essa tempo restante tá aqui a gente já pode entregar e aqui a gente precisa de 20 coco juta limonita entregar 10 limonita que a gente já tem a gente já tem a gente precisa de 20 coco e juta beleza vamos ir atrás desses itens aqui cadê aonde que a gente vai achar coco e juta deixa eu ver aqui aonde que tem coco aqui ó coco tem aqui e juta também tem então a gente vai ali buscar esses itens aqui e aí a gente já entrega dois contratos a gente já fecha já dois serviços ganha mais dois mil de dinheiro é isso mesmo que iremos fazer aqui e zarpar vamos consertar nosso navio e bora zarpar para a gente pegar esses esses negócios aí ó aqui é aqui pertinho é logo aqui do lado ai quase que a gente bate aqui nesse navio aqui ó esse navio tá bonitinho esse navio ali tá bonitinho viu queria falar não mas tá bonitinho quantos como que a gente precisa precisa de 20 coco e 10 juta beleza aqui ó aqui tá a juta e o coco tá logo ali também ai o que que não deu a atar que tem que ir ali para o outro lado coletar juta e aí a tia junto aqui também coletamos quantas só seis tá vamos virar aqui ó tem que tem juta ali no canto aqui também ó e aqui ó junto aqui ó é só desmarcar no mapa aí ó coletar juta nossa aqui tem juta demais tá tem agora adquira limonita a gente tem que pegar limonita lá no nosso baú no nosso baú mano só adquirir coco aqui agora a gente tem que pegar limonita no nosso baú tá no nosso depósito pegar coco pronto pegamos aí coco agora a gente tem que ir atrás das limonitas vamos voltar para a ilha ai meu deus a gente tá batendo mano mano apareceu com contrato tava acabado que contrato que contrato é esse ah deve ser o contrato lá level 5 que era de derrubar um capitão ali só que eu acho que a gente não tá preparado para isso ainda ainda não ainda não é o momento tá bora voltar rápido aqui ó a gente pega as limonita as limonita é assim que fala nem sei se é limonita se é assim mesmo que se fala vamos desembarcar aí ó agora é só a gente no baúzinho adquira as limonita as limonita tá bem aqui ó não caixa de correio não sou é aqui ó depósito acessar depósito coco a limonita tá aqui ó mover para a carga quantos que eu movo a lembra mover tudo vou ver isso aqui tudo também aqui tem uma missão para fazer com isso aqui pera agora deixa eu ver só a outra missão essa daqui essa daqui essa daqui é o que granada bruta a gente tem a gente vai ter que pegar essa granada bruta aqui também ó da bem que a gente guardou né mano eu sempre guardo alguma coisinha aqui ó granada bruta boa agora é só a gente navegar entregar esses bagulho essa daqui tá 3 mil metros mano será que tem comida de viagem rápida aqui ó tem mano vamos de viagem rápida que adianta nosso processo bom chegamos aqui é só a gente falar foi a tal achei que tinha uma coisa aqui ó caixa de entrega abrir e aí concluir beleza contrato concluído ganhamos 900 de dinheiro aí 50 de infame aí que ganhamos também beleza boa boa aqui ó agora a gente tem que zafar aí para o próximo objetivo aqui ó diário esse daqui 185 de infame que a gente ganha e é aonde aqui ó tem comida de viagem rápida também mano vamos ir para lá mano completamos aí dois contratos fácil 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 coisa boa aqui ó nós fala com ele conversar aqui ó aqui ó concluir contrato concluído ganhamos aí 1080 de dinheiro boa boa e voltar deixa eu ver se ele tem mais algum contrato não contrato level 2 a gente tem que pegar contratos melhores mano tá a gente ganhou um item aqui ó no nosso barco deixa eu ver aqui gerenciar navio é gerenciar navio cosméticos eu quero saber qual é esse item que a gente ganhou opa olha gostei desse daqui hein gostei desse preto aqui ó esse aqui eu curti eu curti vai ficar esse aqui mesmo aqui ó a gente colocar combinando a gente pode colocar tá assim a gente pode colocar esse aqui boa aqui ó esse aqui que é novo ah mas o nosso é mais bonito ó esse aqui já estamos já estamos usando é mais bonito beleza mais alguma coisa de interessante não é isso agora bora voltar lá pra nossa ilha deixa eu ver se tem alguma missãozinha pra gente fazer não a gente pode fazer sabe o que encontre as pistas por todo o oceano índico para descobrir o tesouro não tem isso daqui ó rastrear deixa eu ver tá a gente rastreou isso aqui eu só ver agora como que é mano eu não sei pra que que serve mercadores uma coisa nossa mano pior que nem é pior que nem é nem era o que eu tava imaginando não dá pra gente pegar mais alguns contratos lá então na nossa ilha querida nossa tão querida ilha pera vamos voltar lá pra nossa ilha então a gente pega uns contratos não iremos fazer aqui nesse episódio mas dá pra gente pegar uns contratos vamos lá viagem rápida a gente conseguiu uns contratos aí de matar hipopótamo também aqui ó aqui ó vamos pra Santiene mano Santiene mano Santiene pronto chegamos aqui Explore Santiene em busca de pistas sobre Jaques Sorrel a gente tem que explorar aqui mano como que a gente vai explorar aqui dá pra falar com esse cara aqui e pegar o que? conversar, vamos conversar com ele fale mais desse passe do contrabandista o cara só tem um zóio mano o outro é branco provavelmente deve ser um zóio de vidro não mano, esse aqui é passe de quê? vocês quer que a gente gasta dinheiro mano tá vendo o jogo que o jogo querendo que a gente gasta dinheiro o quadro de recompensas tabela de serviços mostrar essa tabela de serviço aqui entregue couro de mega hipopótamo para leis mega hipopótamo e os contrabando diferenciado mano não deixa quieto ali ó e como falar com esse cara aqui subornar investigação revelada e agora e agora abri o uai mano abri uma investigação ali mas não deu nada deixa eu ver diário virando a página 600 rastreando pior que não fez mais nada só apareceu aí isso eu tô confuso mano em questão disso depois eu vou pesquisar melhor sobre isso velho beleza minha rapaziada que que é isso aqui a tabela de serviço a gente pode vir aqui ó deixa eu só ver o contrato que o ferreiro tem pra gente bata o ferro 300 de infâmia olha saque os povoados a compagni e leve os metais raros para o ferreiro mano a gente pode aceitar isso daqui mano afunde os navios de guerra compagni para eles perder o controle das águas da ilha rubra a gente pode aceitar esses dois aqui mano vamos aceitar esses dois esse ferreiro aqui beleza contrato aceito bata o ferro e vamos aceitar esse contrato aqui também mano ganhamos a força demais meu parceiro o ferreiro o brabo pronto voltar e rapaziada o episódio de hoje então foi esse beleza o que é isso aqui mano subornar caçada pela coroa de uku tá ixi mano ixi mano ixi duas vezes é aí então mano agora sim o episódio de hoje vai ficando por aqui espero que tenham curtido o episódio de hoje mas antes de tudo já curta o vídeo aí já se inscreva no canal ativa o sininho de notificações para estar acompanhando sempre os próximos episódios vídeos dessa nossa série aqui cabulosa de school and bones rapaziada um abraço para todo mundo fiquem com deus e fui